Desde a primeira hora de dormir, as crianças de todo o mundo sabem que existem monstros escondidos em seus armários. Mas o que elas não sabem é que esses monstros nem sempre foram tão assustadores. Não posso ir para a aula. Não estou com roupa nenhuma. Eles tiveram que ir para a universidade antes. E aí, está legal. Muito engraçado, Sullivan. Você está ótimo, Wazowski. Se quiser fazer uma pegadinha com alguém, pelo menos faça alguma coisa inteligente. O que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Eu adoro a universidade. 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 Eu adoro a universidade.